Música Oi todo mundo! Oi! Bel, o Elmo tá aqui! Oi Elmo, oi Bel, oi Gro... Grover? Ué gente, eu acho que o Grover não entrou, a telinha dele ainda tá preta. Oi Kelly, oi Bel, oi Elmo, oi todo mundo! She deu algum problema no computador do Grover. Ô Grover, conseguimos te ouvir, mas não conseguimos te ver. Ah sim, 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 foi que eu apaguei as luzes, foi isso. Apagou a luz? Por quê? Eu apaguei a luz pra economizar energia, é! Eu descobri que fazendo isso eu protejo o planeta e ainda economizo dinheiro! O Grover, economizar energia é muito importante mesmo, mas agora é dia. Por que você não abre a janela? Uau, olha só Kelly, que ideia boa! Eu vou fazer isso, espera só um pouquinho aí, peraí. Ah, agora sim, tá bem melhor! Ó! Nossa! Mas estava tão escuro que os meus olhos ainda não se acostumaram com a luz! Ai, que coisa! Ai! Tá tudo bem, Grover? É, tá sim, tá sim, ai, é que eu tava tentando assim, tava testando o chão, é isso. É, a luz do sol tá tão quentinha batendo ali que eu achei que tava gostosinho dar uma deitada e tal. E o melhor, a luz do sol é de graça, não gera poluição. É isso mesmo, e ainda ajuda com o bronze, para me deixar bonitão, olha só. E de noite, se você precisar ligar a luz, você pode usar. Economizar, Grover, não é parar de usar. Economizar é usar com sabedoria. Ah! Aí sim, é que você não falou antes, né? Ô Kelly, o Grover é um ótimo defensor da natureza. Ele até ensinou pra gente como proteger o planeta. É mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, eu lembro. Foi sim, Kelly. O Grover até inventou uma música super legal. Ah, essa daí eu quero ver. Ah! Torneira pingando, não pode! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. A cuidar dos recursos naturais. Economizar é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. É cuidar dos recursos naturais. Economizar é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. É cuidar dos recursos naturais. Economizar é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. É cuidar dos recursos naturais. É cuidar dos recursos naturais. Economizar é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. É cuidar dos recursos naturais. É cuidar dos recursos naturais. É economizar é bom para o nosso planeta. Agora me inventaria que cuidarmos é cuidar dos recursos naturais. Agora me inverta um apanho rápido. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas. Muito bom Grover. Você fez todo mundo economizar água, que ótimo! Ó, tá aí um grande defensor do planeta, viu? É isso aí, seu amigo Grover! Está sempre pronto para ajudar a natureza! E tem outros jeitos de economizar e proteger o planeta que a gente podia falar aqui também, né, gente? Tem um bem simples, ó, que todo mundo pode fazer em casa. Chama Re-Ci... Ah, já sei, já sei, já sei! Lembrei! É recitar poesias, falando como a natureza é bonita. Oh, natureza, natureza, você é uma beleza, a vossa alteza, oh! Não, Grover! Eu ia falar de Re-Ci-Cla-Gem e de Re-U-Ti-Li-Zar, entendeu? É o que eu ia dizer em seguida. Elmo adora reciclar e reutilizar, Kelly! É bom, porque não gasta nada e o planeta fica feliz! Fica mesmo, Elmo! Porque em vez de gerar lixo, por exemplo, a gente reutiliza e encontra outros usos para os objetos antigos. Elmo sabe fazer isso! Uma vez, Elmo fez uma garrafinha virar um foguete! Ah, foi mesmo! Eu lembro, Elmo! É! E olha só, um foguete de material reutilizado, Elmo! É uma ideia muito boa! Acho que o pessoal de casa vai querer aprender a fazer isso também, hein? Vamos ver! Como diferenciar o que é uma necessidade básica do que é apenas um desejo? Na nossa família, temos uma brincadeira que nos ajuda a entender essa diferença. Construímos um foguete e perguntamos, o que levaríamos numa viagem espacial? Não, 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 não! E você, se fosse embarcar nesse foguete, o que não poderia faltar na viagem? Solte a criatividade e invente um lindo foguete com os materiais que tem em casa. Mãos à obra! Ah, eu adorei esse foguetinho! Ai, é muito legal ver uma coisa virando outra! Reaproveitar é um jeito muito bom de economizar! Mas outro jeito de ser sustentável é aproveitar mais do que a natureza tem pra oferecer, sabia? Ah! Vocês conseguem pensar assim num exemplo? Ah, eu consigo, eu consigo! É usar o sol em vez de acender a luz! Hum, essa foi fácil, hein, Grover? Outra! É, reaproveitar a água da chuva! Boa, Bel! E você, Elmo? Aproveitar as plantinhas! É, boa ideia, Elmo! Plantar é um jeito muito legal de ser sustentável, sabia? E é uma coisa virando outra, né? Uma sementinha virando uma plantinha! Mais sustentável, ó! É impossível! Plantando em casa, a gente não gasta com embalagem, não precisa ir pro mercado e ainda pode ter comida saudável em todas as refeições, ó! A comida fica até mais gostosa! Tem uma hortinha na casa do Elmo que é muito legal, Kelly! Uhum, demais, gente! Ah, vamos ver o dia que o Elmo começou a sua hortinha? Vamos! Vamos! O Desafio do Elmo! Oi! Hoje a mamãe do Elmo comprou uma abóbora. E olha o que tem dentro! Sementes! Podemos plantar as sementes e produzir nossas próprias abóboras! Ótima ideia! Vamos preparar um plano e seguirmos alguns passos simples. Vou pegar os materiais de jardinagem. Quais passos Elmo e Bel precisam seguir para plantar abóboras em uma horta? Olá, pessoal! Que boa pergunta! Vamos jogar para descobrir... Onde eu te vejo tudo isso? Bem-vindos ao Desafio do Elmo! Hoje com o jogo Crescendo na Horta! E os participantes são Elmo, Bel e você! Para vencerem este desafio, vocês precisam colocar em ordem as etapas para plantarmos uma horta de abóboras. Suas opções são... Regar a terra, afofar a terra com a pá ou colocar as sementes no buraco. Vocês têm 30 segundos! Valendo! Hum... Para plantar uma horta de abóboras, o que Elmo e Bel devem fazer? Primeiro, Elmo precisa cavar um buraco na terra. Correto! E qual é o segundo passo? Minha vez! Acho que o segundo passo é plantar as sementes! Correto, novamente! Esse, de fato, é o segundo passo! E qual é o terceiro passo? Talvez você possa ajudar, Elmo! Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é... Regar a terra! Conseguiram! Vocês colocaram em ordem as etapas para plantar uma horta de abóboras! Obrigado por jogarem com o seu amigo fofo e peludo Grover! É como minha mãe sempre diz, plantar uma horta é fácil! Se fizer um plano e seguir todos os passos... Agora vou tocar uma música enquanto espero as abóboras crescerem! Vamos, abóboras! Cresçam, cresçam! Ficou linda a hortinha, Elmo! Obrigado, Kelly! A mamãe já fez até um doce de abóbora! Hum, Elmo adorou! Puxa! Lá em casa eu nunca consigo plantar! Sempre dá problema! Até já desisti, sabe? Ah, não desiste não, Bel! Você precisa ir tentar de novo e ver o que está acontecendo, né? Para a plantinha não estar crescendo direito! É! Ah, mas sabe o que é? Lá em casa nem tem jardim para fazer uma horta, sabe? Hum, e quem disse que você precisa ter um jardinzão? Ó, com um vazinho, você já pode plantar um temperinho que vai fazer bonito na sua cozinha! Imagina um manjericão! Uau! Uau! O papai adora fazer macarronada! Vou tentar outra vez! Bel, Bel! O Elmo tem um amiguinho que também estava com dificuldades para plantar! Mas aí ele tentou várias e várias e várias e várias vezes até dar certo! Ah, que legal! Se eu tentar de novo, vou conseguir também! Vai! Querem ver a história do amiguinho do Elmo? Ah, sim! Vamos ver então! Elmo está pronto para o ensaio, papai! Mas Elmo, você esqueceu que a escola só vai abrir daqui a alguns dias? Xiii, Elmo esqueceu mesmo! Então o ensaio da banda já era! Os nossos instrumentos estão todos lá! Ah, Elmo está chateado! A banda do Elmo, Bel, Come, Come e Arthur vai ficar um tempão sem ensaiar! Eu também fiquei um pouco chateado, Elmo! Pessoal, nada disso! Bola para frente! Gente, quando uma coisa não dá certo de um jeito, a gente tenta de outro! Foi o que fizemos com a nossa horta! Como assim? Conta para o Elmo, filho! A gente fez uma horta bem na frente de casa! Mas nada do que a gente plantava nascia! Daí a gente descobriu que era porque as galinhas estavam comendo todas as sementes! Galinhas comilonas, hein? E o que o Arthur, Mojara e Rafael fizeram? A gente mudou de plano e fez a horta atrás da casa! Bem longe das galinhas gulosa! Boa! Pois é, Elmo! Esse foi um dos problemas que enfrentamos! Outro foi com a couve, que a gente queria tanto! Tivemos que plantar várias vezes até ela nascer! Entenderam agora o que eu quero dizer, crianças? Que a gente não deve desistir, é? E que Elmo, Arthur, Come Come e Bel devem tentar ensaiar de outro jeito? Isso mesmo, Elmo! A gente não deixou de realizar um sonho porque alguma coisa não deu certo no caminho! Mas como? Já sei! Como eu fiz com o meu binóculo! Quando de verdade quebrou, eu e meus pais fizemos esse aqui, ó! Eita! Que legal! Elmo e os amigos também podem fazer a mesma coisa com os instrumentos! Inventar outros com o que tiver em casa! Boa ideia, Elmo! Quando algum imprevisto acontece, a gente pode mudar o plano e pensar outro jeito de resolver a situação! Legal! Vou ver o que eu tenho aqui! Até daqui a pouco, Elmo! Eita! Eita! Quando a gente tem um sonho nele e tem que acreditar Se alguma coisa dá errado, no outro jeito a gente dá Lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 O que importa é não desistir e criar, tentar, tentar Porque no fim das contas tudo vai dar certo Nosso lema é sonhar, planejar e alcançar Lá, 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 lá. Só! Ai, que história mais linda! Ai, gente, a família toda se uniu e colaborou pra resolver os problemas que foram aparecendo. Ai, pois é, e olha... Eu fico até emocionado com uma coisa dessas. Eu adoro histórias assim. Ai, Grover, então você também vai amar a história das próximas famílias, viu? É mesmo? Elas são de Belo Horizonte, olha só. Ah, não chora. Como vocês se chamam? E de onde vocês falam? Olá, meu nome é Lá e tenho cinco anos. Essa é minha mãe Viviane. Ah, e qual era o sonho de vocês? Aqui em casa, todos nós gostamos muito de viajar. Desde criança, eu sonhei em conhecer um parque temático fora do país. Porém, isso parecia muito distante pra gente. E isso se perdeu. No ano passado, uma das atividades desenvolvidas na escola, dentro do projeto Vila Sésamo, a Laís se manifestou o seu sonho individual e ela relatou o desejo de se vestir de princesa. A partir daí, nós voltamos a acreditar que não devemos desistir dos nossos sonhos. Sabemos que os esforços deverão vir de todas as partes. Os com o consumo consciente, a economia, até o cofrinho, deverão participar. Através do projeto, nós podemos resgatar essa vontade, esse desejo. E parece estar mais próximo. Não sabemos quando, mas podemos falar que o sonho pode se tornar realidade. Ai, Elmo adorou essa história! Um beijão pra vocês! Oi! Ai, eu tô tão feliz em conhecer vocês. Como vocês se chamam? Sou Tátila, mãe do marido Álva. Eu sou o Alexandre, pai da Maria Eduarda. Oi, eu sou a Sofia Vitória, irmã da Maria Eduarda. Eu sou a Maria. Qual era o seu sonho? Meu sonho era os meus 15 anos, fazer uma viagem. Mas para isso, tenho que aprender a economizar e poupar dinheiro para o futuro. E o projeto vem para ensinar a mim e aos meus pais como temos que nos planejar. Que ninguém desista do seu sonho. Porque um bom sonho, planejado, tudo é possível. Muito bom! E tem mais gente de Belo Horizonte pra aparecer aqui. Ai, Elmo quer conhecer. Elmo adora os mineiros e os pães de queijo. Ah, então você vai gostar ainda mais quando descobrir o que essa pessoa vem fazer aqui, ó. O que, Kelly? Ensinar uma brincadeira. É bom! Vamos ver? Vamos! Olá, pessoal. Oi! Hoje eu vou contar uma história com dobradura. Me acompanha? Era uma vez Pedro e ele morava perto da praia. Neste dia, Pedro acordou muito animado. Pegou a sua mochila, colocou seu livro favorito dentro da mochila. E o seu livro favorito era As Aventuras de um Marinheiro. Desceu para a praia porque ele decidiu que naquele dia ele ia viver as aventuras do marinheiro. Chegando lá, viu que tinham muitas pessoas. As pessoas se divertiam, nadavam, brincavam. E Pedro ficou ali a admirar. Ai, que divertido! Porém, o sol estava muito quente. Então, Pedro lembrou que dentro da sua mochila tinha o seu chapéu de marinheiro. Então, Pedro, rapidamente, pegou o seu chapéu de marinheiro, colocou na sua cabeça e foi passear pela praia. Então, ele lembrou que ele tinha uma pipa dentro da mochila. E aproveitou que naquela manhã ventava muito. Então, ele pegou a sua pica e foi soltar pela praia. E a pipa subia, subia, subia e Pedro se divertia. Porém, quando ele olhou a sua volta, ele viu que tinha muito lixo na praia. Tinha barrafas jogadas pela areia, sacos plásticos, embalagens, tudo jogado pela areia. E ele, então, andando pela praia, procurou, procurou e encontrou o seu barco. Ele, então, subiu no seu barquinho e foi navegar em alto mar. Chuá, chuá, onde o barquinho eu vou navegar? Quando Pedro olhou, o céu estava ficando escuro e o vento estava aumentando a sua velocidade. Pedro, então, percebeu que estava chegando uma tempestade. Então, ele foi navegando rapidamente para a praia, para fugir daquela tempestade. Quando ele olhou à sua volta, tinha muito lixo. Todo aquele lixo que estava na praia estava vindo para as águas. Então, ele pensou, nossa, eu tenho que salvar o mar e salvar os peixes. E foi, então, navegando rapidamente, porém, a chuva aumentava, a tempestade aumentava, o mar estava ficando bem agitado. E aí, o barquinho de Pedro bateu em uma rocha. E aí, uma ponta do barco de Pedro se rompeu. E continuava, então, aquela ventania, a chuva e a outra ponta do barco bateu na rocha e se rompeu. E aí, o barco foi enchendo de água e acabou virando. E Pedro, também, lá debaixo d'água, debaixo do barco, sem saber o que fazer. Aí, de repente, ele lembrou que tinha um colete de salva-vida dentro do seu barco. Ele, então, pegou o colete de salva-vida, vestiu o seu colete e, mais do que depressa, ele conseguiu chegar nadando e nadando, e, velozmente, na praia. Quando ele chegou na praia, ele não teve tudo. Começou a catar todo aquele lixo que estava na praia e as pessoas envergonhadas começaram, então, a ajudar Pedro. Ah, que trabalhão! Passado por ali, um repórter, que, com a sua máquina fotográfica antiga, tirou fotos de Pedro e das pessoas fazendo toda aquela limpeza na praia. Então, o repórter chegou perto de Pedro e perguntou, Pedro, o que você vai fazer com todo esse lixo? Ele disse, ah, eu vou levar para aquela pequena empresa de reciclagem que abriu na cidade. Eu vou estar ajudando a natureza e as pessoas também. Então, o repórter ficou muito admirado com a iniciativa de Pedro e, no outro dia, a manchete do jornal trazia, Pedro salva a natureza e ajuda as pessoas. E Pedro, então, ficou muito feliz. Gostaram? Ah, gostei! Elmo adorou! Beijo, tchau, tchau! Tchau! E o Grover tem um convite de uma atividade para todos fazerem juntos também. Ah, é! É, que tal fazer que nem o Elmo e a Bel e montar uma hortinha na sua casa? É! Imagina encontrar uma salada prontinha no seu jardim. Ai, que beleza! Olha, mas vai com calma, hein? Não precisa de muito espaço. Um vazinho já é um bom começo. E nem precisa, assim, ser um vaso caro. Nada disso. É, com uma garrafa pet cortada, sua plantinha já vai poder crescer muito feliz. Essa até eu vou fazer, Grover, adorei essa ideia. Faz sim, faz sim. E você aí de casa, gostou das ideias que você viu aqui hoje? Quer se inspirar e descobrir mais formas de sonhar, planejar e alcançar? Então vai em sesamo.com e veja um montão de atividades. Livros, jogos, quadrinhos, podcasts e dicas para que as famílias possam sonhar, planejar e alcançar. Hum, pessoal, tô ficando com uma fominha. Vamos embora? Uhum, sim, a barriguinha do Elmo já tá chamando aqui, ó. Uau, é barriguinha? Eu achei que era chuva. Então o trovão deve ser a minha barriga, né? Uau! Eu também tô com fome. Eu vou ver o que o papai cozinhou hoje. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Elmo ama você! Tchau, Elmo! Tchau, Grover! Tchau pra todo mundo! Tchau! Tchau, até a próxima, hein! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma